Fala aí pessoal, aqui é o Veneno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E como a galera pediu no último vídeo, que nem nós fizemos o vídeo só de gigante bolado e conseguimos dar soco na cara de todo mundo Os comentários lá com mais avaliações eram dizendo Venham, faz um deck só de mulher, um deck só feminino pra ele ver o que acontece Beleza galera, vou fazer um deck aqui só feminino e vamos ver o que acontece Eu já queria pedir desde já aquele seu super like que é muito importante aqui no canal galera Eu agradeço demais e ajuda muito a apoiar aqui a nossa série Eu vi saindo aquele lava round agora, eu tô me lembrando de Duda Aquela maldita toda hora que vai abrir um baúzinho, ela fala que veio um lava round Eu falei, eu vi agora aquele espírito de fogo que eu queria falar E Duda sempre fala que tirou um lava round Bom, eu vou fazer da maneira certa galera, deixa eu tirar daqui isso, pronto Vamos começar A minha primeira menina vai ser a princesa Beleza, que eu gosto muito da princesa Eu vou colocar por ordem das que eu gosto Gosto muito da Valkyria E agora o que tem aqui é indiferente As mosqueteiras e a bruxa Caraca, eu vou usar a bruxa Ih galera, eu queria colocar ela pro nível Ah, não tem gema Caraca, eu tenho que começar a botar a gema de novo Bom, vamos colocar aqui a arqueira Vamos colocar aqui a mosqueteira E vamos colocar aqui as três mosqueteiras galera Porque a gente é bolado Cadê as três mosqueteiras? Três mosqueteiras Beleza O que eu preciso? Preciso Por conta de ter as três mosqueteiras galera Eu preciso de um coletor de elixir Cadê o nosso coletor de elixir? E preciso também De uma flecha Pra gente poder Porque a gente não tem ataque Não, a gente tem ataque aérea pra caramba A gente tem muito ataque aérea pra falar a verdade Mas eu não sei como a gente vai fazer pra atacar eles com só de mulher não Eu acho que nós vamos tomar muito soco na cara galera Vamos tomar muito soco na cara Mas vai ser uma experiência Eu vou jogar duas partidas Pra ver o que que rola galera Beleza, tá aqui o deck Princesa, valquíria Bruxa, arqueira Mosqueteira Três mosqueteiras Coletor de elixir E flechas Beleza Vamos a isso Nossa batalha vai começar Um chorinho do Xtreme bolado Coletor de elixir veio Graças a Deus Coletor de elixir vai ser a primeira carta Que eu vou colocar Depois eu queria lançar as três mosqueteiras Galera Ih, já lançou uma valquíria Beleza, já lançou uma valquíria Vamos ver o que ele vai lançar dali Ih, já quebrou o nosso coletor de elixir Nossa Olha lá Tá certo Tá certo Não tem nada não Não tem nada não Não tem nada não Olha quem eu vou lançar Pra falar com vocês um oi Olha quem eu vou lançar Pra falar um oi com vocês E vou lançar A outra mosqueteira ali Vou lançar a outra mosqueteira Pra ir as quatro mosqueteiras Junto com a princesa Galera Eu sou maluco mesmo Vai Pronto Quatro mosqueteiras indo lá Mas a princesinha é bolada Ih, lava round maldito Lava round maldito Caraca Ele se distraiu com lava round Tá ligado Elas se distraíram com lava round Vai quebrar essa torre Jogou muito bem o cara Jogou muito bem Fez elas se distraírem com lava round E jogou os goblins ali embaixo Pra atacar elas Vamos jogar nosso witcher aqui Caraca, velho Carapelão Olha lá Vai tomar banho, velho Isso aí é um Caraca Que raiva que eu fico, velho Caraca Não tem nem como, galera Aquele foguete ali É muito poderoso E o nosso deck tá muito caro Não tem como fazer nada Contra esse foguetão dele, não Vamos começar a vir pra cá de novo, galera Vamos começar a vir pra cá Vamos colocar as três musqueteiras Logo aqui na frente Que se dane Ele vai lançar o lava round de novo Mas dessa vez Eu vou colocar aqui a valquíria Pra eliminar esses goblenzinhos aí Filhotes de ratazana Vamos ver se a gente consegue Tirar alguma coisa daí, galera Ah, mais uma Ele vai lançar o canhãozão dele Ele e o canhãozão dele Maldito Ele e o canhãozão dele Porque ele botou a peca ali Do lado direito Não entendi Não entendi Sinceramente, não entendi Lava round, beleza Mosqueteira Arqueira Que eu não tinha usado a arqueira ainda Vamos fazer o nosso rodadão Vamos lançar nossas três musqueteiras Ali na frente agora, galera Só pra ver que bicho vai dar Aqui, ó Vai junto Vai junto com a mosqueteira Vai aqui Vai aqui, princesinha Boa Olha que cara chato, velho Meu Deus Que cara insuportável Nossa, eu coloquei a bruxa Muito, muito errado, galera Eu coloquei a bruxa Muito errado É A primeira partida Não deu pra gente Vamos pra segunda partida Agora, bolado Pra ver se esse cara Não vai ter mais Esse lançador de foguete Caraca, aquele foguetão Ele é POU Dá muito dano Vamos ver aqui Arena real Choradinho E se eu lançar logo as três musqueteiras de iniciação aqui, galera Só pra ver o que acontece Logo aqui, ó Só pra ver o que acontece Estão ligados? E vou lançar o Witcher agora, galera Vou lançar o Witcher Pronto Ele vai fazer um Flood Eu acho que ele vai lançar outra cabana ali De bárbaros, galera Ih, lançou o Gigantão Real Lançou o Gigantão Real Agora o bicho vai pegar Caraca, velho Difícil, hein Vamos colocar outro mosqueteiro aqui Pra tentar segurar eles Beleza Tá indo três mosqueteiras Caraca Será que eu vou atacar direto a torre dele? Eu vou atacar a torre do rei dele logo direto, galera Eu vou atacar a torre do rei dele direto Ih, vamos ganhar Vamos ganhar O cara até desistiu de colocar tropa Perdemos uma Mas ganhamos outra E ganhamos fácil, galera Quebrando as três torres dele Ganhando as três coroas Bolado Blindado Pra caramba Bom, esse foi o nosso vídeo Usando As As três mulheres, não Usando um deck Só de mulher, galera É um deck caro E não sei se é tão eficiente assim Vocês viram que aquele primeiro cara detonou a gente E esse segundo aqui Foi até Bem, bem fácil mesmo Bom, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Obrigado a todos vocês que tiram aquele super abraço Fiquem Bem Obrigado a todos vocês que tiram aquele super abraço